Olha só como ficou viscoso, ficou muito bom e é bem fácil de ser feita, já podem utilizar nas suas roupas. Olá pessoal, hoje quero ensinar vocês a fazer um sabão líquido, uma maneira bem rápida, bem fácil. Acho que é o sabão líquido mais rápido que vocês já viram aí na internet, é o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, ok? A gente vai fazer uma quantidade aí para 2 litros, depois de terminado você já pode utilizar nas suas roupas. Eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, se inscreva, deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais, ok? Quem tiver Instagram também pode me seguir, nesse que está aqui, Paulo Adriano Lima 5, que lá também eu vou colocar alguns vídeos, ok? Então a gente vai fazer uma quantidade para 2 litros, então aqui eu já tenho 1 litro de água, a gente vai utilizar 1 litro de detergente, eu estou utilizando esse azul aqui, mas vocês podem utilizar qualquer um que vocês tiverem aí na casa de vocês, ok? É 1 litro de água, 1 litro de detergente, nós vamos utilizar ainda 1 colher de sopa de sal e meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, ok? Então vamos colocar aqui os detergentes, já tem a água, 1 litro, vamos colocar 1 litro de detergente aí, 2 fracos de 500 ml. Então vocês vão ver que é bem rapidinho para fazer ele, então aqui vocês podem ver que está bem líquida, porque a gente diluiu com a água, né? Então colocamos primeiro aqui, meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, e colocamos também 1 colher de sopa de cloreto de sódio aí no nosso sal de cozinha, ok? Pode ser uma colher bem cheia. E agora misturamos. Vocês vão ver que ele já vai começar a engrossar, vai começar a encorpar novamente, olha só. E já podemos utilizar. Mas qual que é a diferença de eu utilizar o detergente e utilizar esse daqui que eu fiz? Quando a gente compra aí o sabão líquido, ele tem alguns sais inorgânicos que não tem no detergente. Então a gente acaba colocando, como por exemplo aí o nosso bicarbonato de sódio, que ele serve aí como um sal inorgânico que vai ajudar na limpeza das suas roupas. Então vocês viram que é bem rápido, enquanto eu estou conversando com vocês, eu agitei aqui e já está pronto o nosso sabão líquido. Deixa eu só colocar no becker para vocês verem como é que ele ficou. Olha só a viscosidade dele. Então esse daqui é o sabão líquido mais rápido que você já viu aí na internet. Então eu peço, pessoal, para vocês se inscreverem aqui no canal, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, ok? Então acho que é isso. Eu agradeço a todos. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.